Fala Galera! Fala Galera! Fala Galera! Então Galera, eu hoje estou com meus amigos então nós estamos indo numa festa é festa de empresa então aqui é um motorista que fala português também então último vídeo eu perguntei a ele ele queria namorar com brasileira então vamos continuar esse vídeo então vamos ver o que eu lhe dizer queria namorar com brasileira sim gosto de muito mentira é mesmo garoto quem vai casar com indiana mas quer namorar com brasileira cuidado com esse tipo de garoto é brincadeira é muito bonzinho então quem queria namorar pode namorar com ele não não com eu não com Então vamos comer um pouco aqui Idli Nelho É Shama Idli Onde está você? Onde está? Não, não, não. Ele já está bem, porque eu ganho Ele tem que ficaria muito bem E também tem que ficaria com com você A mulher com a pessoa tem que ficar virão E ficou vindo para a casa É uma bebida É essa pula, agora? É isso, ela tiver Fala galera Eu sou bonito 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 Water bottle Windu water bottle Muito obrigado Obrigado Então todo mundo agora já comeu É muito verdade É garoto vai fumar agora Vai fumar? Fuma Então agora nós já comeu então Nós vamos no carro Onde que temos que ir mais O pessoal ficou com fome Então começou a comer aqui na rua Na Índia não tem mais regra para dirigir Então como que a pessoa quiser Então como que a pessoa Ela está esperando Que quando Ninguém vai parar Olha Aqui ninguém vai parar Eles tem que sair Ele está saindo assim Então vamos entrar no carro Vamos lá 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 Olha, é amigo, não pensa outra coisa. É amizade, só amizade. Quando melhor amigo, deve morrer um de outro. Hello, sir. How are you? I'm good, sir. Sir, so what you are going to do today? Mud. Mud. So, will you play here in mud? Yes. Ok, super. Yes, I have a couple of plans. Let me execute. Ok. Chadi bat. Chadi bat. So, how do you feel, sir? Sir, I feel fantastic today. Ok. Tudo indiano está curtindo vida aqui. Então, você pode ver como indianos curtir vida aqui. Então, um monte de pessoas estão fazendo isso É um indiano que já foi no Brasil Então, você gosta de brasilianas? Sim Ele gosta de garota brasileira Ele já foi no Brasil Qual lugar você visitou? Curitiba Curitiba, Parana Então, aparte de lá, Rio ou São Paulo? Não, não Ok, great O que você está fazendo? Não, sim O que você está fazendo? Então, você vai fazer o que você faz? Você vai me ajudar? Sim, claro Claro, sim A B C E G A E A 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 O que vai acontecer com a Rai-Pur? Ei, o que vai acontecer com a Rai-Pur? Ei, o que vai acontecer com a Rai-Pur? O que vai acontecer com a Rai-Pur? Ele está esperando Ele está esperando Ele está na linha que... Próximo vez ele vai Imagina os coda Ele está Verfundando ReOT Ele está ditando Ele está ocupado Ah, a gente rambou novidade Morning Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu, eu! Agora... Muito gente está tirando foto. Cuindo, cuindo, cuindo! Marguerite, !" Com licorada café, viu? Mal mão 내� rave assim assim! Com licorado somre cabbal com coca. Cara, aatore CAMILAR! É isso aí? É isso aí? Quando você vai fazer? É isso aí? Ele está com medo. Então, vai para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vinha aqui? Oh, da várias ciências. Mula! Ah eu sou o jobs. É isso aí? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá... Vamos lá? Vocês vão lá? Vamos lá? Vamos beber coco! Muito gostoso! Energia! O que a taste! Eu cheguei no resort e vou mostrar para vocês mais coisas. Nossa Deus! É um resort que aqui o pessoal vem, come, vai nadar também. Então essas coisas elas vão fazer aqui. Então vamos ver mais coisas que tem nesse resort. Olha que lindo flore! Ele está construindo o corpo dele, então eu também vou construir meu corpo na academia. Então aqui eles vão trocar roupa, então vou mostrar a vocês. E tem essas facilidades também nesse resort que a pessoa pode nadar também. Eu nadei um pouco, mas meu amigo ainda está... olha... É um resort. 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 Então agora o gente vai comer... E... Aaaaaah... 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 Eeeeeeeee Que cheque... Então a gente vai comer junto, já tomei banho, nadai muito. Andaii com muito mais. Então vai voltar de novo, deixa comer. quem deixou sujo ele tem que limpar muito bom então vamos ver o que mais tem aqui então pode ser nós vamos jogar criquete então o que mais não vamos ver anda agora vamos o jogo está dentro e no garoto é o garoto o meu meu costas a doendo por isso não está conseguindo nada é muito vontade de vai rodar também, então ter o lugar de jogo então amigos, hoje nós curtimos muito com meus amigos então nós estamos voltando para casa, então vídeo para até aqui, então deixa curtir, então se você quiser que eu vou fazer novamente vídeo com meus amigos, então vou fazer então, tchau 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 boa tarde boa tarde tchau tchau tchau